Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã.